Bom dia pessoal do meu canal Achei uma plantinha aqui diferenciada Olha como é que ela é Tá vendo? Olha isso Ela tem uma cloro branca Olha aqui Tá vendo? Olha aqui Vou procurar só meu nome Passar pra você Olha aqui Olha aqui Olha aqui Terminamos esse vídeo Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui